Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Faltam menos de duas semanas para vencer o contrato de 20 anos da Triunfo Concepa como administradora da Freeway na BR-290, principal ligação entre a capital e o litoral. Apesar do prazo em cima do laço, a empresa afirma não ter certeza se vai continuar na gestão da rodovia ou se terá de fechar hospedagens no dia 4 de julho. Veja mais em acusticafm.com O Banco Central reduziu as projeções para a inflação deste do próximo ano no cenário de mercado. Segundo o relatório trimestral de inflação, o cenário de mercado prevê IPCA de 13,8% em 2017. A notícia completa você confere em blogdojoares.com O Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã inaugurou um novo equipamento que chega para beneficiar a comunidade e região, um tomógrafo, que foi adquirido com recursos próprios da instituição. Veja mais em cliquecamacuã.com Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br